Olá, galerinha! Show do canal Bioforts! Galera, a nossa dica de hoje é sobre as excretas nitrogenadas. Quais são elas, professor? Nós temos a amônia, quem mais? A ureia e também nós temos o ácido úrico. Isso aqui cai muito nos vestibulares, em especial no Enem. Uma dica para vocês é a seguinte, de onde é que vem a amônia, a ureia e o ácido úrico? Vem de compostos que nós ingerimos que tem nitrogênio. Que compostos são esses? DNA, RNA e proteínas. Professor, eu não como DNA, come sim. Você ingere células e as células têm material genético, têm DNA. Qual é a dica aqui para vocês? É que o ácido úrico, pessoal, ele é ácido, mas ele é atóxico. Tá bom? Já a amônia é a excreta mais tóxica entre as três. Então, à medida que você sai de ácido úrico para a amônia, aumenta a toxicidade. Então, algo que é muito tóxico requer muita água para ser dissolvido, para poder amenizar a sua toxicidade. Ou seja, quanto mais tóxico for, maior a sua solubilidade. Significa dizer o quê, professor? Que os animais que eliminam a amônia como excreta nitrogenada, eles não podem viver em ambiente terrestre. Eles têm que viver em ambiente aquático, já que eles vão perder muita água para poder eliminar a amônia. Já os animais que eliminam o ácido úrico, já que o ácido úrico não é tóxico, ele não requer muita água para ser eliminado. Então, esses animais podem viver em ambiente aquático. Se liga aí, se liga aí. Quem elimina a amônia entre os animais vertebrados? Entre os vertebrados, nós temos a larva, a larva de anfíbios, que é o girino, né, pessoal? A larva de anfíbios. Tudo bem. Então, nós vamos ter aqui a larva de anfíbios, a larva de anfíbios, e também nós vamos ter os animais chamados de agnatas. Professor, quem são os agnatas? São os peixes que não têm mandíbula. Eles eliminam a amônia. E também, quem é que vai eliminar a amônia também? Os peixes que vivem em água doce, chamado de peixes dulcícolas, tá bom? Quem é que elimina a ureia, professor? Quem elimina a ureia? São os anfíbios na fase adulta. Além disso, quem elimina a ureia? Os peixes. Mas quais peixes, professor? Os peixes que são marinhos. Eliminam a ureia. Quem também elimina a ureia, professor? Nós, os mamíferos. Ah, então quando eu faço xixi, a minha principal excreta é a ureia. Sim. Quem é que elimina aço do uro? Com atenção, são os mais cobrados. São aqueles que podem viver em ambientes desertos com grande facilidade. Que são eles quem? As aves e também os répteis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa super dica de hoje. Um abração aí pra todos os alunos do cursinho Biomed. Show! Valeu, galera!